Fala galera, aqui é o Chir Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série de Eurotruck Simulator 2 Pra quem não conhece, esse é um simulador de caminhões originalmente Mas você pode instalar nesse simulador, né, mods tanto de mapas quanto de veículos E a gente tá aqui no mapa Rotas Brasil pra apresentar mais um dos municípios, né, que foram acrescentados no mapa O município que a gente vai mostrar hoje é de Cachoeira Paulista, tá galera? Eu queria já até perguntar pra galera que conhece a cidade, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam E pra galera que conhece a rodoviária também, deixa nos comentários lá Nosso ponto de partida hoje, galera, se eu não me engano, é no autoposto Pai Tomás Se eu não estiver enganado, acho que é isso mesmo, fica na região de Canas Infelizmente o município de Canas não está representado no mapa Rotas Brasil Mas pelo menos essa parada aqui, em específico, foi colocada no mapa O ônibus que a gente vai utilizar na gravação de hoje, galera, é esse Buscar Urbanus 94, se eu não estiver enganado A Pássaro Marrom, inclusive, operou com ele, né, em Cachoeira Paulista Eu tentei recriar a pintura assim como ela era na vida real A única diferença é que, até a placa, inclusive, tá? Mas, desculpa gente, tá difícil Mas a única diferença é que a versão que a Pássaro Marrom usava, se eu não me engano, era a Mercedes E essa aqui é a Scania, mas é isso Todo o resto, é claro, eu tentei deixar a pintura mais parecida possível, justamente pra aumentar a imersão Só queria avisar vocês aí, já que esse vídeo está sendo gravado em 4K Então se vocês quiserem assistir com uma qualidade melhor, seja poder, beleza, galera? Sem mais longas, bora começar aqui nossa mini jornada, né, com o destino a Cachoeira Paulista Queria mostrar uns detalhes do município pra você Mais uma vez, nunca, nunca eles vão representar o município inteiro, tá, galera? Geralmente, quando eles se apresentam no mapa rotas, é mais nas margens, né, das rodovias Mas, ainda assim, eles fazem um trabalho bem legal Então, agora sim, chega de falar a groselha, galera E vamos lá começar a nossa leve, né? Mas, ainda assim, curta e ainda assim legal Exploração de Cachoeira Paulista Vamos lá Aplausos Aplausos Para quem não... Conhece o Mapa Rotas Brasil Ele tem um tráfego de veículos próprio Então todos esses veículos brasileiros Carretas E até esses ônibus de empresas brasileiras São veículos que já vem No vacilão, não deixou espaço São veículos que já vem com Um mod do mapa Então você não precisa necessariamente Instalar nada, beleza? Só deixando essa informação clara Que tem alguns mods aqui Vai rolar uma besteira aqui Vai rolar uma besteira aqui Olha a carreta freando para não bater no corceleta Meu Deus Os aí estão na loucura hoje Mas o que eu vou estar dizendo Tem mods de mapas Que não tem veículos brasileiros Então para quem está procurando um Que talvez funcione bem O nome do mod é Brazilian Traffic Pack by Jazzy Cat É que é o Jazzy Cat que já faz outros mods Também de tráfego Não só para o Your Truck Simulator Mas também para o American Truck É um mod bem legal Tem sexta marcha? Acho que não Não tem Só tem cinco marchas mesmo E esse package veio para os brasileiros Do Jazzy Cat Tem carretas Tem ônibus Tem carros É bem legal E não pesa muito Eu sei disso porque eu usava ele No meu laptop da Xuxa Quando eu rodava o Your Truck Simulator nele Então Se rodava no meu laptop da Xuxa Definitivamente Vai rodar no computador de vocês Vocês podem ter certeza Galera Para quem não conhece ainda Meu canal Meu canal é focado em jogos de simulação Tanto de caminhão Trem Ônibus Avião Sem contar as nossas várias séries de automobilismo Então para quem gosta É claro Já fica a indicação para continuar acompanhando O conteúdo aqui no canal é bem simples Mas sempre criado aí do fundo do coração para vocês Queria mais uma vez agradecer a galera que vem Assistindo o vídeo Compartilhando Ou comentando Ou simplesmente deixando uma curtida Vocês ajudam demais o canal fazendo isso Sem gastar um centavo sequer Que é a melhor parte Então mais uma vez Muito obrigado mais uma vez Pelo carinho de vocês Galera Em relação ao mapa Rotas Brasil Ele não tem o mapa Brasil inteiro Tá galera Só deixando essa informação clara também Eu já fiz Opa Bati no microfone Eu já fiz outros vídeos Mostrando né Algumas cidades Que vocês encontram O mapa Rotas Brasil Então No próprio site deles Tem um Tem um mapa de progressão deles Quais serão as próximas cidades Numa próxima atualização Se eu não me engano A cidade que eles vão trazer É justamente a cidade de Quiluz Então Vamos ver como é que vai ser E até então No momento O ponto final No momento Vai ser a cidade de Petrópolis Se eu não estiver enganado Mas até lá ainda tem muito caminho pela frente ainda E aí é claro Não sei se o criador do mapa Vai optar por colocar mais cidades E enfim No momento ainda assim Tem um número considerável de cidades Eles costumam representar bem né Inclusive Tudo que eu já vi No mapa Rotas Brasil De vocês comentando E do que eu conheço mesmo Cara Tá bem parecido Bom galera Estamos chegando aqui Em Cachoeira Paulista A gente não vai entrar por aqui Até porque eu quero ir lá na frente Mostrar pra vocês Se eu não me engano Eles colocaram também A Cara Eu acho que foi a mineradora Canção Nova Se eu não me engano Mas cara Olha só Bem legalzinho cara Bem feito Eu curto demais o mapa Rotas Cara É o meu mapa favorito Tem um outro mapa Que eu curto pra caramba também Que é o mapa ORB Que é o mapa Ônibus Rodoviário Brasil Que é mais focado Pra quem joga de ônibus mesmo Então o mapa Rotas Você pode jogar com caminhão Que seria rígido Você pode jogar com carretas Como é a original do jogo Ou até mesmo Com ônibus Se você quiser Eu gosto de simular as verras de ônibus Porque enfim É uma coisa muito minha mesmo Mas tem gente Claro que prefere jogar com carretas Como essa Que acabou de passar por aí E é bem legal cara E o que eu acho legal desse simulador É que você pode jogar no seu próprio tempo Entendeu? Às vezes você trabalha o dia inteiro Não tem muita energia Mas só quer jogar um pouquinho Tudo bem Você faz uma entrega Ou Você pode salvar no meio da viagem Se você quiser E retomar no outro dia Então pra galera que quer experimentar Eu definitivamente recomendo Cara Eu curto pra caramba Eu sempre gostei muito Desses jogos Desses simuladores de caminhão Comecei jogando O 18 Wheels of Steel Que era super antigo Cara E o primeiro O primeiro que eu joguei Foi o BTTM Que era o Pedal to the Metal Que era bem legal Experimentei uma única vez O hauling E aí Joguei por muito tempo Aí parei Falei não Só vou voltar a jogar Esse simulador de caminhão novamente Quando Eu tiver certeza Que vai ter multiplayer Até que eu descobri O World Truck Simulator Esse aqui Que a gente está jogando É o World Truck Simulator 2 Tinha o primeiro Já O World Truck Simulator Mas só que eu nunca Joguei o primeiro Comecei jogando somente O segundo Justamente porque Tinha a opção de multiplayer E é aqui Que o negócio Começa a ficar interessante Assim A gente está Basicamente no final De Chacho Euro Paulista Galera Só deixando claro Essa informação A gente vai fazer um retorno Só queria mostrar um detalhe Pra vocês Mas em relação Ao multiplayer Então se você Por exemplo Se vocês Os amigos Os seus amigos Têm esse mapa Vocês podem jogar juntos No online Contanto que vocês Tenham literalmente Os mesmos mods De veículos Seja ônibus Caminhão Etc E é claro Esse mod de mapa Vocês podem jogar no multiplayer Então pra galera Que gosta de jogar Fazendo comboio E tal É bem legal Vocês conseguem organizar O servidor próprio Pra vocês Não vai ter ninguém Atrapalhando É bem legal Bem diferente Do que foi no começo No começo Tinha um Acho que era Truckers MP Que era uma empresa Separada Que fazia um multiplayer E aí era uma zona Porque esse tipo Tinha gente no mundo inteiro E a galera Vavacalhava demais E aqui estamos Oficialmente O nosso caminho De volta Pra Cachoeira Paulista Isso aqui Se eu não me engano É a mineradora Canção Canção nova Não é isso mesmo Eu posso estar enganado Por favor galera Se eu estiver enganado Me corrijam Tá Mas talvez Mas talvez Era aqui que fica Estranho Bom Agora sim Vamos voltar em direção A cidade Eu queria mostrar Pra vocês Município Talvez Não Como eu já menciono Em outros vídeos Gosto de sempre Deixar claro Eles nunca vão Representar A cidade Ou o município 100% Com mulher Na vida real Tá galera Até porque Se eles fossem fazer O mapa Ficaria extremamente Pesado Opa Ok Desculpa gente Errou Foi total meu aqui Até porque Se eles fossem Representar 100% Com mulher Na vida real O mapa Ficaria extremamente Pesado Mal otimizado E não teria espaço Pra representar Outras cidades Então O que os criadores De mapas Geralmente fazem É isso Eles pegam Representam Mais as margens Das rodovinhas E é isso É assim que vocês Encontram nos mapas No mapa Rota do Brasil No mapa EAA Que agora pertence Ao mesmo criador Do mapa Rota do Brasil E entre outros mapas Também Eu sempre falo De alguns mapas Do Earthwork Simulator Aqui no canal Pra quem quiser ver É claro Já fica a indicação É só vocês virem Aqui no canal Vai na água Uou O que é isso Gente É um glitch Cara Olha isso Que loucura Cara Pera aí Pera aí Nossa Ok Geralmente O criador do mapa Ele libera Pra gente fazer Uns testes antes Dessa vez Ele não liberou Mas Caraca Você viu isso E eu não fui o único Voar não Tá vendo Até o Focus ali Do outro lado Também eu vou O que Gente Que bizarro Cara Nossa Deu PT no ônibus Cara Eu vou ter que Reparar Só um momento Bom galera Seguinte A gente tá aqui De novo Perto de onde A gente acabou Sendo ajetado Pra cima Aquele acidente Todo Aquele glitch Todo Fez com que Desse ter 100% De dano No ônibus Então Então eu tive Que reparar Tudo Mas enfim Vamos lá Bonitinha Agora sim Retomando Nossa Ah tá vendo Os aís Batendo ali Cara Muito esquisito Bom Como eu tava Dizendo Tá Pra quem quiser Ver mais Vídeos De Hero Truck Simulator 2 Aqui no canal Eu sempre Mostro Mapas Outra Vários mods Não só de mapas Mas também De ônibus Entre outras Coisas Pra vocês E pra quem Quiser ver Mais vídeos É claro Especialmente Do mapa Rotas Brasil É só você Vim aqui No canal Vai na Boa playlist E procura Por Hero Truck Simulator 2 Eu tô indo Até devagarzinho Pra não ter Neon glitch De novo Nossa Eu tomei Um tranco Tão grande Aqui no volante Que eu até Eu uso Uma cadeirinha Normal Tipo uma cadeira De escritório Pra gravar Sabe E aí eu tenho Que usar uns Apoios Nas rodas Pra não ficar Quando eu acelerar Eu não ir pra trás E eu saí E o tranco Foi tão forte No negócio Que eu tirei Que saiu basicamente 4 dos 5 Apoios Que eu uso Na cadeira Enfim Bizarro Agora sim A gente sai de volta A nossa apresentação Na cidade Agora sim Oficialmente Galera mais uma vez Desculpa aí Pelo imprevisto Mas realmente Eu não tinha a menor ideia De eu saber Como é que Um raios Que isso ia acontecer E cara Tá muito parecido Eu lembro Que eu já passei Aqui inúmeras vezes Quando eu tava viajando Indo ou vindo De Minas E cara Tá bem Pelo menos A entrada da cidade Tá tipo Perfeita É impressionante Mais uma vez Nunca vai ficar 100% igual Como ela era Na vida real Mas ainda assim A representação Que o pessoal Do mapa rotas Faz é impressionante Impressionante mesmo Pronto Nossa Que susto Que eu tomei Cara Ah Só um portalzinho Da cidade Interessante Tem alguém Vindo Não tem Interessante Eu nunca entrei Em Cachoeira Paulista Eu só passava Ali na Dutra Mesmo Na Marginal Mas nunca entrei Em C Como vocês podem ver Não vai tá Né 100% igual Real Mas Eles fazem Uma adaptação Bem boa Cara Ah Acho que é contra mão Não poderem entrar Eu acho Tem até um doguinho Ali Que lindo Tem ônibus da aviação Jacarei perdido Ali na frente É bem imersivo Cara Eu gosto bastante Do mapa rotas Justamente por isso A questão dos Os veículos Sabe Dos ônibus Dos caminhões E até dos carros Também Né Como eu falei Pode ser um detalhe Bom pra muita gente Mas Que de fato Ajuda pra caramba Em relação ao mapa Tá galera Eu tava dizendo também O mapa rotas Brasil Ele É agora Assim O mapa EAA Na realidade É do mesmo dono Do mapa rotas Brasil O mapa EAA É um mapa gratuito Tá galera Ele tem uma versão Gratuita Ele pertencia A outra pessoa Que Em relação ao número De cidades E tal Eu acho que o mapa EAA É o maior mapa Que você vai encontrar Pro Yachter Simulator E a melhor parte É Ele é grátis Né Essa é a melhor parte De todas Vamos só pegando aqui Aqui mesmo que eu entro Exatamente Exatamente Tá aqui É aqui que eu entro Não faz sentido Ah tá Tem uma plaquinha proibida Então eu entro Pelo outro lado Uma coisa bem interessante Do mapa rotas É que vocês vão encontrar Os ônibus entrando E saindo Das rodoviárias Tá galera O que é um detalhe Bem legal E aqui a gente tá Em frente ao rodoviário De Cachoeira Paulista Como eu falei O município em si A representação dele É bem simples Mas ainda assim Pelo que eu já vi de fotos Tá bem parecido Mas é claro Tô sempre interessado No feedback de vocês É claro Vamos só pegar pra cá Caraca meu irmão A entrada ali em cima Eu acho que é né Exatamente Pronto O Camaro Pera aí Jesus Cristo O cara Desculpa Esse mod do ônibus Ele tá com um problema De atualização Do retrovisor Ele atualiza Até uma parte Depois ele trava Então foi por isso Que eu tomei um susto Com aquele Camaro ali Desculpa gente Tá difícil Essa apresentação Da cidade né Tá Tá catastrófica gente Foi mal Que horror Que horror Eu só queria chegar Bonitinho na rodoviária Mas Na gameplay de hoje Tá um pouquinho difícil Galera Uma pergunta A Pássaro Marrom Sempre operou Nessa cidade aqui Ou já teve Pra quem conhece É claro né Eu só pergunto isso Pra vocês Se a Pássaro Marrom Sempre operou aqui Ou se tinha Uma outra empresa Também De ônibus Porque eu procurei Imagens Mas não encontrei Muitas cara Encontrei umas Mais ou menos Recentes Com ônibus A Pássaro Marrom Mas nada muito antigo Pronto Mais uma rodoviária Bem feitinha Como sempre Mapa Mapa Rotas Brasil Representado Até os Aís Andando por ali Bonitinho Animados Interessante Bom galera Nosso vídeo de hoje Vai ficar por aqui Mais uma vez Muito obrigado Pela participação de vocês Espero que vocês Tenham gostado Do nosso vídeo de hoje Já mais uma vez Repito aí a pergunta Pra galera que conhece Cachoeira Paulista O que vocês acharam Da cidade E também da representação Da rodoviária Mais uma vez Sinto muito Pelos contratempos Mas infelizmente Hoje Simplesmente Tava difícil Então o nosso vídeo De hoje Vai ficar por aqui Um grande abraço E fui